O buffet Trianon está há 28 anos realizando eventos sofisticados em São Paulo. Com uma estrutura qualificada, equipe capacitada e os melhores cardápios da cozinha internacional e contemporânea, o buffet Trianon oferece um serviço de alto padrão na organização de eventos sociais e corporativos. Nossos eventos são realizados em espaços amplos e contemplam as mais diversas ocasiões de festas empresariais a casamentos. O objetivo do buffet Trianon é atender sempre todas as exigências dos clientes, proporcionando experiências únicas, marcantes e repletas de estilo e requinte. O buffet Trianon fica localizado no bairro do Carnoli, encostado ao bairro do Tatuapé, na rua Padre Manuel Bernardes, 272 Vila Carrão, São Paulo. Telefones DDD 11 2941 9120 2092 5685 site www.bufet-trianon.com.br Venha nos conhecer e se apaixonar!